Mariana Tavra comigo, antes da sua entrada Mariana, olha só, tem recado pra você lá do Jardim Balneário o Bruno da Bike Anjo, avisa a Mariana, se ela quiser podemos fazer um acompanhamento e orientação sobre dicas de segurança com relação a utilização da bicicleta no dia a dia a Mariana que agora há pouco entrou aqui andando numa bike pra falar da triste realidade do trânsito agora o assunto é outro Mariana, agora o assunto é outro agora é um aposentado que perdeu toda a aposentadoria fala pra nós sobre esse caso, como que a gente pode ajudar esse senhor a ter esse dinheiro de volta, viu Mariana? eu achei que o pessoal ia curtir com a minha cara, que eu não sei andar de bicicleta, gente tá te incentivando? é, ué, tá ótimo, estou à disposição então, inclusive pra gente fazer um VT e dar essas orientações que são sempre importantes, né? legal agora falando então dessa questão desse aposentado, gente, dá uma dó demais no coração vocês viram no início do jornal, né? ele tem 73 anos, é o seu Geraldo, ele mora lá no Parque Brasília em Anápolis o que que aconteceu? ele foi lá no centro, lá no banco BRB pra fazer o saque da aposentadoria dele exatamente R$ 1.818 só que no caminho dele pro banco, até o terminal rodoviário, ou então até a casa dele mesmo esse dinheiro simplesmente sumiu, ele colocou no bolso da calça dele, ele não sabe se caiu do banco até o terminal de ônibus, ou dentro do ônibus, ou então no caminho dele do terminal pra casa dele, ele não sabe ao certo então, se você viu esse dinheiro, resgatou esse dinheiro de alguma forma, viu caído, pegou, mas não tem identificação não tem como você saber mesmo de quem é, por favor, entre em contato, inclusive com a gente aqui pode nos passar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que a gente vai falar com o seu Geraldo mas ele inclusive gravou um vídeo, chamando a atenção das pessoas, ele até se dispôs, gente, a dividir o dinheiro com quem encontrou esse dinheiro dele, que é a única renda que ele tem, vamos dar uma olhada Perdi mil e oitocentos e dezoito reais, do meio dia a uma hora, do BRB até a churrascaria aqui no Floresta se alguém achou, quiser devolver o quê? Gente de vida, razão, né? Porque eu sou aposentado, vivo disso, e acharam por bem me mandar metade do meu décimo terceiro Enfim, acho que eu sim, eu perdi, né? Então, seja bem-vindo, a mão de quem? Tá ok? Tá ótimo, vamos passar o pix dele, porque às vezes você pode ajudar, você não encontrou, mas pode ajudá-lo nesse mês que ele perdeu a aposentadoria O pix dele é o CPF, é o 053-069-751, dígito 35, em nome do seu Geraldo, então, que perdeu a aposentadoria dele Se você puder ajudar, vai ser excelente E ele faz um apelo, inclusive, para quem encontrar, vamos ouvir novamente Quiser devolver o quê? Gente de vida, razão, né? Porque eu sou aposentado, né? Vive disso Ele deixou o dinheiro cair no chão, gente, e propõe para quem encontrar, dividir Não vai ser preciso, não, nós temos certeza Temos aqui agora o nome do filho dele, o Isaac Xavier de Araújo, filho do seu Geraldo E o pix é esse, é o CPF dele, 053-069-751-35 Vou repetir para você, 053-069-751-35 Aí você pode colaborar contanto que você tiver condição Ele vai conseguir, eu tenho certeza, muito mais do que esses R$ 1.818 Legenda Adriana Zanotto